Aquelas E sorrindo se vão Escondem por certo na alma A dor violenta de alguma paixão Aquelas que nós conhecemos Que chegam sorrindo E sorrindo se vão Ocultam nos males da vida A sorte perdida que não volta mais Não contam os seus sofrimentos A ninguém revelam Suas desilusões Mas choram quando estão sozinhas Pois não são de pedra os seus corações Aquelas que nós conhecemos Que chegam sorrindo E sorrindo se vão Ocultam nos males da vida A sorte perdida que não volta mais Não contam os seus sofrimentos A ninguém revelam A ninguém revelam Suas desilusões Mas choram quando estão sozinhas Pois não são de pedra os seus corações A ninguém revelam A ninguém revelam A ninguém revelam A ninguém revelam E agora A gente revelam Que chegam de pedra os seus corações